Música A justiça suspendeu a reintegração de posse do prédio onde atualmente funciona a ocupação Mirabal, que acolhe mulheres vítimas de violência. No local, funcionava a Benjamin Constant. A escola estadual foi fechada e a área devolvida ao município, dono do terreno. Durante sete meses de reuniões, o imóvel foi dado como alternativa para que o grupo seguisse com o trabalho. Por isso, na decisão, o juiz expressa que a prefeitura busque solução definitiva para o caso. O município vai recorrer. A gente fica muito feliz com essa decisão. É uma decisão bem diferente de todas que a gente já viu dentro do movimento, tanto que faz ocupações por moradia, quanto pela vida das mulheres. É uma ótima decisão, acho que abre um precedente muito grande para mostrar que o nosso trabalho, de fato, está sendo reconhecido tanto por instituições públicas, quanto pelo judiciário. É um trabalho gratificante, é um trabalho que a gente sabe que mudou a vida de várias mulheres que passaram por aqui e é o que nos faz seguir. A decisão do juiz, no sentido de que seria importante que elas ficassem, nós vamos recorrer. Exatamente nesse sentido. Nós não concordamos que o judiciário defina o que se colocará de serviços no próprio municipal. Evidentemente que essa é a tarefa de defesa das competências da procuradoria do município. Agora, qualquer acordo ou qualquer composição amigável fora disso vai ser feito na via administrativa junto ao senhor prefeito. A casa de referência da mulher Mirabal ocupava um prédio na rua Duque de Caxias que pertencia à congregação salesiana. Após pedido de reintegração, foi em setembro do ano passado para o prédio da escola no bairro São João. O trabalho de acolhimento e abrigamento é desenvolvido há três anos por integrantes do movimento Alga Benário. Neste período, já auxiliou mais de 300 mulheres. Em quase todas as áreas do Rio Grande do Sul, a chuva e a instabilidade marcam a sexta-feira. A perspectiva, no entanto, é de que o tempo melhore no final de semana. As temperaturas não devem subir muito. Na região metropolitana, ventos de fracos a moderados. Em Porto Alegre, mínima de 12 e máxima de 18 graus. Oscilação um pouco maior, de 11 a 18, em São Leopoldo, no Vale dos Sinos. Já em Tuparendi, entre as missões e o norte do estado, os termômetros vão de 6 a 11 graus. Foram anunciadas as datas de início das operações dos seis novos voos regionais no Rio Grande do Sul. As primeiras ligações, conectando Porto Alegre e Abagé e a capital com Santa Rosa, vão decolar no dia 20 de setembro, feriado da Revolução Farolpilha. As demais começam a funcionar até o final do ano. Já a venda de passagens começa no dia 6 de agosto. Em parceria com a Gol Linhas Aéreas, a empresa Tuflex será responsável pelo transporte dos passageiros para os municípios contemplados. Nós estamos falando de seis destinos com distâncias para Porto Alegre, que variam entre 1h20 e até quase 2h. Dando uma ideia para vocês todos de precificação, que evidentemente varia em função da antecipação da compra, do nível de ocupação das aeronaves, mas para essas rotas, de uma maneira geral, estamos falando de tarifas que oscilarão entre R$ 400 e R$ 800. Essas são aeronaves com capacidade de nove lugares e serão voos diários. Nós temos voos diários nos dias úteis, sendo que a frequência semanal nessas seis cidades irá variar de quatro a seis voos semanais. Isso depende da época do ano, depende da ocorrência ou não de feriados. Um grande Estado como o nosso precisa, certamente, ter investimentos em logística que permitam aproximar, integrar as regiões para que o melhor que o Estado tem, que é a sua gente, possa estar próxima dos grandes centros e, assim, que todo o seu talento, a sua capacidade sejam melhores aproveitadas. A aviação regional, então, é determinante para isso, para desenvolvimento e aproveitamento dos talentos humanos disponíveis nas diversas regiões e para levar até essas regiões também quem tem recursos para investimento, quem tem capacidade de empreendimento, para ajudar elas a se desenvolverem. Por isso, a aviação regional precisa ser prestigiada. E quem anda hoje de ônibus? O que acha dessa nova alternativa de transporte para o interior do Estado? Está sabendo que está surgindo uma rota de avião para Rio Grande? Sim, estou sabendo sim, mas eu sou estudante de lá, então é bem melhor ter uma rota de avião lá. O que você está achando dessa possibilidade? Muito melhor, mas não sei, por causa que o custo, às vezes, é muito mais alto também. Dá para avaliar as taxas, dependendo se compensar. De repente, com a pressa também, a gente opte pelo aéreo. A capital passa a ser próxima de ti a qualquer instante, estou tendo esse transporte. Enquanto leva 10 horas, pode levar meia hora, uma hora. Atualmente, a Azul Linhas Aéreas opera seis rotas regionais entre a capital e Santa Maria, Uruguaiana, Pelotas e Santo Ângelo. Além de ligações entre Caxias do Sul e Passo Fundo a Campinas, no estado de São Paulo. O cavalo anda livremente pela rua. Repare que o animal está em bom estado e tem uma corda no pescoço. Isso indica que ele estaria amarrado e fugiu. Mesmo assim, o dono pode ser autuado e depois multado por abandono. As imagens foram gravadas por moradores do bairro São Luís Gonzaga, em Passo Fundo, no último fim de semana. Nesta foto, um outro cavalo apreendido pela Guarda Municipal no bairro Petrópolis, há dois meses. Também no bairro Petrópolis, este outro animal acabou morto depois de um acidente de trânsito. Segundo a Brigada Militar, só este ano já foram quatro acidentes provocados por animais soltos nas ruas. Deixar cavalos soltos em via pública é crime. Em Passo Fundo, a lei municipal prevê multa que pode chegar a 3 mil reais. Porém, identificar o proprietário é uma das principais dificuldades da Guarda Municipal e da Secretaria de Meio Ambiente. A Guarda Municipal recebe denúncias de animais soltos pelo telefone 153. A gente vai até o local, busca identificar esses animais, ver onde estão, enfim, isola a via quando possível e tenta prender esses animais em algum local, algum terreno baldio, algum pátio, prender com cordas, enfim, e aciona a Secretaria do Meio Ambiente. O médico veterinário avalia o animal, faz o cuidado se ele precisar de medicação, algum cuidado e aí ele fica com o fiel depositário com os usos limitados à condição do animal. Se o animal estiver muito ruim, debilitado, obviamente, os usos também desse animal são restringidos através do termo de adoção ou do termo de fiel depositário. Se no prazo de cinco dias o dono do cavalo não aparecer, o animal é encaminhado para adoção. Seu Sebastião é aposentado há 12 anos e decidiu cuidar de cavalos. Ele adota os animais encaminhados pela Secretaria de Meio Ambiente. Jennifer é a mais recente. Quando estiver bem recuperada, vai ser levada para um projeto de ecoterapia. Nós adotemos eles para ajudar aí as crianças da ecoterapia, que são crianças com problema, né, tem deficiente. Para estimular os cuidados com os cavalos, dois vereadores de Passo Fundo pretendem criar a campanha Cuide do Seu Cavalo. Os vereadores vão fazer uma indicação para o Executivo ainda esta semana. A apreensão de cavalos também pode ser feita pela Brigada Militar ou Polícias Rodoviária Estadual e Federal. Mas segundo o vereador, os profissionais não são treinados para apreensões deste tipo. Eles não têm essa mão de obra qualificada para atender esta demanda. Então por isso que nós estamos levando esta indicação ao nosso prefeito, para que se possa qualificar essas pessoas e resgatar esses animais. Legenda Adriana Zanotto